Eu soube de tudo. Você é o meu irmão. Que? Como vocês viram nos últimos vídeos, a minha irmã, que é uma vilã, chegou do Japão. Oi, Vini. Que bom te ver de novo. Oi. Então eu resolvi fazer uma viagem para um navio gigante com a Belinha e a Lua, porque a minha irmã está querendo encontrar com elas. Vini! A Belinha... Belinha, cadê você? Será que eles foram embora e me deixaram aqui sozinha? Enquanto a Vivi Buggy estava na minha casa, eu aproveitava bastante o navio. Até que uma ligação dela mudou tudo. Gente, cadê o Vini? Eu não estou vendo ele em lugar nenhum e eu preciso falar com ele. Vini, o que está acontecendo? Eu procuro você também para me ajudar nisso. O que foi? Você não acredita. No quê? A minha irmã está ligando para mim. Ah, não. Até aqui no navio. Sério, ela está ligando e você sabe, né? Sempre tem muita confusão quando ela começa a ligar. O que será que a irmã do Vini quer com ele? Vai, Vini. Vai, 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 vai. Alô? Oi, Vivi. O que foi? Tá. É, não foi bem assim, né? Estava até gostando de você aí na cidade. O que ela está falando, Vini? Fala para a gente. A gente está curioso. Espera. Como assim? Luan. O que foi? Tá. Ela está aqui também? Tá, depois eu falo para você. Tá, chelzinho. Luan. Luan. O que foi? Ela chegou aqui. Eu vou falar agora para você e para os inscritos. Luan, galera, olha só. Minha irmã acabou de ligar e falou que... Não me fala que ela está aqui. Não, não. Pelo menos é isso. Mas... Minha irmã não está aqui, mas meu irmão está aqui. Meu irmão? Então eu também não sabia. Simplesmente, ela ligou, galera. E disse que tem um irmão que está aqui. Um irmão meu e dela, né? Já que ela é minha irmã. É, tem um irmão nosso que está no navio. Eu nem sabia que eu tinha irmão. Já que ela disse que eu tenho um irmão aqui, eu vou procurar ele, tá certo? Mas ela já falou as características. Então vai ser fácil. Muitos irmãos, um monte de irmão seu está aparecendo agora. Daqui a pouco... Não, não tenho um monte de irmão. Eu tenho um irmã e agora eu tenho um irmão, né? Só que eu não sabia. Você não tinha nenhum, agora é parecido. Tá, olha só, galera. Ela falou que ele tem cabelo azul e o nome dele é Matheus. Então todo mundo que tiver cabelo azul e com o nome Matheus, eu vou falar. Vai ser fácil, porque... Não deve ter muita gente com o nome Matheus e cabelo azul, né? Com certeza. É muito difícil achar alguém com cabelo azul. Não é todo mundo que tem o cabelo azul. E ainda mais com o nome Matheus. Não, qualquer pessoa que a gente achar por aqui com cabelo azul, garota... Seu nome é Matheus? Isso, vai ser fácil. Exato, então vamos lá. A nossa tem um probleminha, né? Qual? Pra esse lado aqui tem cassino. Sim. Pra aquele lado tem o salão de jogos e pra lá tem... O que é isso aqui? Bom, vou começar pra aqui, mamãe. É porque assim, esse navio é muito grande, Vini. Ele tem 18 andares. A gente vai ganhar alguma cidade aí. 18 andares. Olha, pra cá tem mais coisa. É um magrininho. A gente tem que encontrar alguém com cabelo azul, tá sério? Eu acho que vai ser difícil. Ou alguém que a gente conhece que viu. A gente vai falar, você viu alguém com cabelo azul? Ah, tá. Olha quem tá ali, ó. Olha, tá ali, Igor. Olha, a gente tá aqui, ó. Vim, galera. Vocês tem que ajudar a gente com a minha missão, tá certo? É, Lu, só não fala agora o que, tá? Ah, sim, sim, claro. A gente tá procurando uma pessoa. Talvez vocês tenham visto por aqui que vocês andaram bastante aqui pelo cruzeiro, né? Viram todos os andares? Viram todos os andares? É, foram na piscina? Sim. Na brinquedoteca? Sim. Sala de jogos? Sim. Então vocês viram alguém com cabelo azul? Sim. Sim. Eu? Ah, não. Calma. Não. Outra pessoa com cabelo azul. E o Tiago, eu acho. Ah, enfim. Mais alguém além desses? Alguém que a gente não conhece ainda? Boa. Alguém que viajando no Andres, um outro, sei lá, alguém bem diferente, tá? Viram ou não viram, caracolich? Não. Não. Não viram. Tá, vem só. Só me ajuda em uma coisinha, tá? Se vocês verem, alguém de cabelo azul, dá um grito assim, Matheus, tá? Se ele olhar, você me avisa, tá bom? Isso. Aí vocês pegam o WhatsApp dele, que a gente precisa falar com ele. E ó... Não sei se é alguém que a gente conhece. O dedo xerico. Isso vai ser mais difícil que eu pensei. Pois é, vamos lá. Ah, eu encontrei um lugar ótimo pra gente descobrir quem é esse meu irmão, tá certo? Só daqui, vem cá. Olha essa escada, que linda, gente. E aqui, Lua, a gente vai ter a opção de tudo, entendeu? Ah, porque é alto, boa ideia, Vini. A gente tem que ir pra um lugar bem alto. A gente consegue olhar tudo lá embaixo e achar alguém com cabelo azul é chamativo. A gente vai ver. Eu mostrei já, é incrível, né? Tá, vem cá, vem cá. Eu tenho um pouco de medo de altura. Sai filmando tudo aí, galera. Vamos ver. Se a gente acha, se vocês acharem alguém do cabelo azul, avisa pra gente, pessoal. Nada, Vini. Não tem ninguém cabelo azul. Vini, esse navio é muito grande. Não tem nada. É um show. Não sei quando ele vai se encontrar. Essa porta que eu achei aqui é um dos últimos lugares que tem no navio. Na verdade, é o mais alto. E aqui, com certeza, a gente não vai achar, porque não tem ninguém aqui. Tem uma pessoa ali, Vini. Tem alguém ali, ó. Eu não acredito. Ele tem o cabelo azul. Ele tem o cabelo azul. Não grita, né? Ele vai ouvir. Eu acho que ele é meu irmão. Será? Vini, isso tá muito mal contado. É cabelo azul. Será que ele é o Matheus? Vamos chegar mais perto. Vai lá, fala com ele. Vai lá. Eu vou falar com ele. Desaparecida com a sua. Eu acho que ele também é parecido. Não sei lá. Não sei. Comenta aí, galera. Fala com ele agora, pessoal. Oi, tudo bom? Tudo bem? Eu sou o Vini Buggy e eu tava procurando alguém de cabelo azul e achei você. Eu acho que você sabe de alguma coisa, hein? É. Você tá copiando meu cabelo, hein? Não, você copiou meu cabelo. Ai, Vini, chamou você de campeão. Ele tá me copiando. Galera, vamos comentar ele. Não sei quem é ele. Eu sou o seu irmão. Eu nunca conheço. Nunca te vi você na minha vida aqui, irmão. É, Vini, tá meio loucura isso. Tá, eu vou explicar pra ele agora, irmão, então. Olha só. Eu soube porque a minha irmã, a Vivi Buggy, ela falou que tem um irmão meu que tá aqui no navio e tem o cabelo azul e eu só achei você aqui. E que se chama... Mateus. Exatamente. A gente sabe que você é o Mateus, Mateus. Mateus? Sim. Quem é o Mateus? Você. Não é você, não. Eu sou o Gabriel Barral. Eu faço vídeo de trollagem. Ah, Vini, eu já vi. É o Gabriel Barral, sim. No TikTok. Nossa, eu tô tão nervoso que eu nem reconheci ele. Caraca, a Belinha é maior fã dele. Galera, comenta aí quem assiste o meu Gabriel Barral, hein? Deus, eu não sei quem é, não. Eu acho que eu sei quem vocês estão procurando. É um menino que usa máscara? Máscara? Ele tem cabelo azul? Ele tem olho azul e usa máscara. E tem cabelo azul. Cabelo azul? Cabelo todo azul. Então deve ser ele, Vini, é Mateus o nome dele? Você não sabe mais ou menos onde ele tá? Eu não posso falar. Não? Não posso dar dinheiro. Eu vou dar uma pista pra vocês. Fala aí. Espero que ajude. Ele tá no Yacht Club, que é a área mais reservada do navio. Só entra artista e gente muito famosa. Foi por isso que a gente não encontrou. É lógico, a gente vai procurar lá. Tá, mas pelo menos você salvou a noite, hein? De nada, né? Muito obrigada. Comenta aí se ele é muito legal, tá certo? Se inscreve no canal dele, galera. Se inscreve e deixa o like. 100 mil likes também, hein, galera? 100 mil likes. Vamos lá, valeu. Valeu, valeu. Ai, ele é bem legal. Vamos lá. Vem cá. O que foi? A gente já conseguiu acesso àquela área restrita, não foi? Mas tem uma área restrita da área restrita. Como assim? Olha só quem tá ali. Máscara, cabelo azul. E eu acho que eu conheço ele de algum lugar, porque eu tenho certeza que aquilo... Vamos chegar mais perto. É o Mateus. E é familiar. Sim, com certeza. Vamos lá. Não vai ter outro não, com todas essas características. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou pacoalhar agora e tirar toda a verdade, tá certo? Vai, Vini. É... Matheus. O que é isso? Olha só, tá vendo? Ele já ficou com medo. Vini, 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 eu conheci. É o Mateus que... É isso, justamente. É aquele famosinho da internet. Famosinho? Famosão, na verdade. É, vocês sabem que aqui é uma área privada, né? É... Tá, mas o que eu tenho pra falar com você me permite a entrar na área privada, porque é muito sério. Entendi. Eu soube de tudo. Você é o meu irmão. Que? Você é meu irmão. É, são bem parecidos, se olhar bem. Pra ele não entender muito bem, é. Ele ficou nervoso. Tá, eu vou explicar. Eu vou falar a fonte. Eu falando a fonte, eu tenho certeza que ele não vai conseguir negar. A Vivi Bug me falou tudo, que você é o meu irmão. A Vivi Bug? Sim. Ela gosta muito de mim. E ela vive me chamando de irmã porque eu tenho cabelo azul. Mas olha, mas os dois são bem parecidos. Os dois são de blusa preta, cabelo azul. Só falta a sua máscara, Vini. Verdade. Mas eu tenho certeza que isso foi uma trollagem da Vivi. Ela mentiu pra gente? É lógico, né? Se ele tá dizendo, ele conhece ela. E ele tá dizendo isso, é lógico que... Se ele fosse meu irmão, ele teria me dito já, né? É lógico. Aliás, a gente deveria fazer um teste de DNA. Pera aí, agora... Será? Eu tenho um irmão perdido. Pode ser que isso seja verdade. Eu acho que se tiver muitos likes, a gente pode fazer isso. A gente pode descobrir isso, galera. Aqui no navio não dá pra fazer o teste. Será que a gente é irmão mesmo e a Vivi não tá me tindo? Mas se a galera quiser muito, dá pra fazer o teste. Se vocês quiserem um teste de DNA, esse vídeo precisa bater a meta de 50 mil likes. Tá combinado, então. A gente faz. Combinado. Isso. Se inscreve no canal e deixa o like. Você convida a gente pra ir na sua casa pra fazer o teste? Sim, vai todo mundo lá pra mansão. Fechou. Então, se tiver muito like, todo mundo se inscreve no canal. E aí a gente vai lá pra mansão. Pra descobrir a verdade. Exatamente. Agora eu tô nervoso. Então, depois disso aqui, eu acho melhor terminar o vídeo, tá? Encerrar aí, Vini. Eu preciso comer agora. Desculpa, verdade. A gente entrou na área privada. É. Tá, valeu, irmão. Quer dizer, Matheus... Você foi muito legal com a gente. Tchau. Tomara que ele seja seu irmão, Vini. É isso, é bem legal. Pensando bem. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu. Fui. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri